O que é isso que tem? Eu não estou tão frio. Ah, como é que está? Que venida! Olha, errou a chance do gol! O drible vai fazer, bateu, o goleiro pegou! Errou o chute e o camisa de número 5! Até que o jogador está acabando no Luciano. Acabou de entrar, né? O jogador do Jonathan Torres. Fazer um gol, é só que o jogador também.